Olá pessoal, bem-vindos ao nosso canal. No vídeo de hoje nós vamos montar mais um aquário para ciclides africanos, só que dessa vez nós vamos utilizar no piso cascalho e vamos utilizar basalto. Também vamos utilizar nesse aquário uma pedra artificial que é feita aqui na nossa loja e essa pedra vai garantir a alcalinidade da água, já que os ciclides africanos precisam de uma água mais alcalina. Vamos utilizar nessa montagem o aquário que nós adesivamos e a iluminação que foi feita no último vídeo. Então um abraço a todos, assistam aí essa montagem, deixa teu recadinho aí na descrição, deixa um like, te inscreve no nosso canal e ativa aí o sininho para receber as novas notificações. Um grande abraço e vamos agora para a montagem. Bom pessoal, para fazer essa montagem nós vamos utilizar, como a gente havia falado, cascalho e basalto. Está aí o material já separado, o aquário que nós estamos utilizando é o mesmo aquário que nós adesivamos e a iluminação será a mesma que é a iluminação a LED que nós fizemos no vídeo passado. Então vamos dar um pequeno intervalo e vamos continuar na montagem. Bom, dando início aí ao nosso vídeo, nós já temos aí separado o cascalho e o basalto já está ali lavado e agora nós vamos espalhar um pouco o cascalho. Vamos desentacar e espalhar. O cascalho já está totalmente lavado e aqui é só espalhar no aquário. Nós vamos utilizar o basalto para quebrar um pouco a cor do cascalho. Vai ficar um layout bem interessante, tendo em vista que o basalto que nós vamos utilizar, o basalto super black, é o basalto mais escuro e nós vamos misturar aqui por cima. Então, olha, está aí. Esse contraste, ele fica bem legal, porque a iluminação vai favorecer bastante o destaque que vai ser dado na nossa rocha, que é uma rocha artificial, com bastante esconderijo aí para os ciclides africanos. Feito isso, vamos agora espalhar. Misturando um pouco. E olha aí o aspecto que dá. Bastante interessante essa coloração que o basalto vai dando ao piso do aquário, quando misturado com o cascalho. Então, olha lá como fica. Aproximando aqui um pouco. Vamos alinhar um pouco, um pouco mais o piso. O filtro que nós vamos utilizar é um filtro Lituin, de 450 litros hora. Um filtro muito bom. Tendo em vista que esse aquário vai receber aproximadamente 45 litros de água. Tendo um filtro de 450 litros, nós temos uma boa margem de filtragem. Então, vamos colocar a pedra. Olha lá o destaque que dá. Vamos colocar na cor da pedra e a cor do piso. E vamos colocar o filtro. O filtro da marca Lituin. Colocando aqui um pouco de confuso. Bom, colocamos o filtro. E agora nós vamos colocar a tampa do aquário. Vamos colocar a tampa do filtro. E nós vamos colocar agora a tampa do aquário. A tampa, nós utilizamos ela para gravar o vídeo da instalação do refletor LED. Então, se você acompanhar os últimos três vídeos, nós temos o vídeo da adesivação do fundo do aquário. Nós temos o vídeo da instalação do refletor LED. E temos esse vídeo, que é o vídeo da montagem do aquário de ciclídeos. Vamos agora ligar. E ver como vai ficar com a iluminação o nosso aquário. Está aí ligado. E aí você pode observar a mudança de cores. Ele está para mudança automática. Mas utilizando aqui o nosso controle remoto, nós podemos definir as cores. Branco, vermelho, verde, azul. Bem legal. Eu vou agora aproximar um pouco mais a câmera da rocha, para a gente ver os efeitos. E é isso aí pessoal. Com esse vídeo, nós terminamos o ciclo que nós começamos há dois vídeos atrás. Quando fizemos a adesivação do aquário. Depois nós fizemos a instalação da luminária. E agora por fim, nós montamos esse aquário para ciclídeos africanos. O aquário está perfeito, muito bonito, um preço bastante acessível. Fizemos um layout bem diferente, misturando basalto com cascalho. O basalto sozinho ia ficar muito escuro, porque nós já temos o fundo preto. E deixar o piso também preto ficaria um pouco estranho. Então nós botamos o basalto com o cascalho, para quebrar mais o negro desse aquário. E isso vai fazer com que as cores dos ciclídeos africanos se destaquem bem. Completando esse ciclo, nós vamos agora fazer a parte química. Que é colocar o acelerador biológico. Anticloro, Protect, os demais produtos, para poder inserir os nossos peixes. Então gente, eu quero agradecer a vocês por terem acompanhado aí essa sequência de vídeos que nós fizemos. Ensinando a fazer a adesivação, a instalação do refletor e agora mais essa montagem. Muito obrigado aí a todos vocês. Espero vocês no próximo vídeo. Inscreva-se aí no nosso canal. É muito importante você se inscrever e ativar o sininho para receber sempre as notificações dos nossos novos vídeos. E deixa aí um like. E também aí na descrição você pode deixar sua opinião, sua sugestão ou alguma solicitação. Também eu estou deixando aí na descrição do vídeo um link que você vai poder entrar no grupo da TV Projeto Aquários. No grupo do nosso WhatsApp. Então muito obrigado a todos por terem assistido mais esse vídeo. E vamos em frente. Até a próxima.